Canta, canta, sabia, na laranjeira do meu quintal Canta, sabia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Boa tarde, nosso programa está começando agora E aí, semana friorenta, hein? É, menina, agora não está fácil não, mas temos que agradecer O frio é bom também, mas temos que estar agasalhados Nessa hora eu fico pensando nas pessoas que não têm o agasalho É muito complicado, muito complicado, né? Pois então, hoje dia 1º de julho É, 1º de julho e vamos lá pro cardápio de hoje Vamos lá? Então vamos lá Data de hoje e fatos importantes da história Coep informa Poesias de Marieta Recados do doutor Luiz Dessa vez não teremos entrevista É, vamos dar um descanso das entrevistas e vamos entrar com um tema muito interessante Sabe o que que é? São receitas Receitas do Cerrado É, afinal de contas nós estamos no Cerrado e temos que explorar esse campo tão maravilhoso que é o Cerrado Não é? Então hoje teremos receitas do Cerrado Tem também o nosso momento ambiental Teremos também Dandor com suas músicas maravilhosas e reflexões Tá curtindo? Então continua ligado aqui na Rádio Jornal Meia Ponte Que nós estamos começando agora E aproveite e pegue seu papel e sua caneta Viagem do Tempo Fatos importantes do dia de hoje Hoje, dia 1º de julho de 2021 Vão saber o que aconteceu no dia 1º de julho de 1970 Olha só No combate à ditadura Um grupo de guerrilheiros da ALN Tenta sequestrar um avião no Galeão do Rio de Janeiro Jessy Jane, líder do grupo É presa e torturada no DOI-CODE do Rio Ela será a presa política que mais tempo passou na prisão Nove anos E hoje, ela é professora da UFRJ Também no dia 1º de julho de 1987 Morre Lídia Cunha Carioca, ativista do movimento de mulheres Durante mais de 50 anos Durante o Estado Novo Ela fundou a União Feminina de Caxias E em 1955 Terá uma importante atuação Na Federação de Mulheres do Brasil E depois no Centro da Mulher Brasileira Também no dia 1º de julho de 1908 É fundado no Rio O periódico A Voz do Trabalhador Órgão da COBE No seu primeiro editorial Pode-se ler A luta contra o capitalismo está travada Guerra a guerra E, finalmente, no dia 1º de julho de 1978 Anulada pelo Procurador do Trabalho A Reeleição dos Metalúrgicos de São Paulo Por fraude descarada Da chapa dos pelegos Pro-ditadura Uma semana depois A ditadura impossa Joaquinzão O velho interventor De 64 Então, esses são os fatos da nossa história Fatos tristes Boa tarde, Vera Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal Minha Ponte Boa tarde, Dr. Luiz Boa tarde, Dona Marieta Venho aqui para trazer as novidades da COEP Então, a primeira novidade é que O nosso Arraial Que ia ser dia 6 de julho Nós estamos adiando ele Por questões técnicas, operacionais E também sanitárias A gente está aí com De novo, a região de Pirinópolis Está em caso de calamidade Então, a gente vai esperar um pouco mais Para realizar a nossa festa julina Mas pode ficar tranquilo Que vocês vão saber aqui Pela Pelo nosso programa COEP com você Mas Você pode ajudar Para que essa festa Aconteça E seja um sucesso Sim Você pode Adquirir A rifa A rifa É apenas 10 reais E com apenas 10 reais Você pode concorrer A diversos prêmios 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 como A luminária Feita De forma Artesanal Pela Edith Lotufo Vocês podem concorrer A um bolo de paçoquinha Com doce de leite Humm Que delícia Da flor de mel Da flor de mel Bolos especiais Vocês podem concorrer A um lindo macacão Gabi Lá da Lagoa Pink Lá da Lagoa Pink Vocês podem concorrer A um trio de kombuchas Da kombucha Suindara São três sabores Gente Olha que maravilha E tudo isso Por apenas Dez reais Para vocês Poderem participar Vocês também Podem concorrer A um delicioso Sandubão Mais um suco de fruta Da Zazá Café Peri Podem concorrer Ao brinquedo Pedagógico Feito pela Vera Lucena Sim A apresentadora Desse programa São brinquedos Super criativo E lúdico Para a criança Da sua casa Brincar Vocês também Podem concorrer A uma pipoqueira Elétrica Que a gente Utilizou bastante No nosso Cinecoep Vocês podem concorrer A dois almoços Deliciosos Da cozinha De quintal Restaurante Eita Mas é prêmio Pra caramba Né gente Mas não acabou Não Não Também tem Um kit De cervejas Da cervejaria Santa Dica Exatamente Ah Mas eu tô ouvindo São dez reais E como é que eu participo Muito simples Você Você pode comprar Quantas rifas Você quiser E aí você vai fazer Um PIX O PIX É o seguinte Número 0 17 06 965 0 0001 67 Vamos repetir O PIX É 0 17 0 69 65 0001 67 E aí vocês mandam O comprovante Pro e-mail Secretaria Secretaria Ponto Coep Com i Tá Arroba Gmail Ponto com Então repetindo O e-mail Secretaria Ponto Coep Arroba Gmail Ponto com Então gente O que que você tá esperando Pega aí Dez reais Que você tem E investe em você Quem sabe Você não vai ser o grande Vencedor desse Desse sorteio Dessas rifas Todas Lembrando É Várias Premiações Tá Além disso Nós Pelo nosso Instagram Arroba Coep Ponto Peri Nós temos Lembrado As diversas Festas Que já Aconteceram Na Coep Exatamente Pra você Entrar no clima A gente teve Por exemplo A participação Do Circular Reto Que fez Uma Uma quadrilha De perna De pau A gente Teve a participação Do Teatro Mamulengo Que também Fez uma apresentação No nosso Arraial A gente Teve a participação Da quadrilha Acrobática Do Circo Basileu França Isso foi em 2018 Mas além disso Pelo Arroba Coep Ponto Peri Vocês também Ficam sabendo Sobre os vídeos Que a gente Fez Em virtude Da Lei Aldir Blanc O vídeo Foi produzido Como por exemplo Tem o vídeo Do biólogo Rogério Dias Falando sobre Arte rupestre Onde ele fala Sobre o nosso Patrimônio arqueológico E demonstra Algumas técnicas De pintura primitiva Nós temos Também A estreia Que aconteceu Ontem Que foi Do grupo Maracatu Barque de Rocha Um pequeno show Que está disponível No Youtube Da Coep E no Youtube Da Coep Vocês ainda Podem ver Vários outros vídeos Ah E também Tem um esclarecimento Que a Coep Fez a toda a sociedade Em relação A Lei Aldir Blanc É do município E não do estado Em relação ao fato De que o edital Foi cancelado Então tem um posicionamento Lá Da Coep Vai lá Segue Arroba Coep.peri E fique antenado Com as notícias Da Coep A Coep É Uma organização Não governamental Que há 25 anos Tem trabalhado Em prol Da nossa comunidade Tá certo? Continuem ligados No programa Coep Com você Vai que é sua Vera Depois de tanta informação Vamos escutar uma música Vamos escutar O Gabriel Cabeça No Rap Food Então vamos lá Mandra Lab Beats Yeah Gabriel Cabeça Mandra Lab Beats 2020 Pizza, lasanha, churrasco Doatão Gestudo, esfirra, empada, macarrão Doritos, pipoca Guarana Guarana ou coca Danete, goiabada Rapadura ou paçoca Calabresa frita Picanha na chapa O suco de laranja Ou um copo de garapa Então desce uma batata Da que bom Doce de leite Brigadeiro Chuva e pé de moleque Depois de tanto comer É hora de ouvir um rap Acabamos de ouvir com Gabriel Cabeça A música Rap Food Com sua autêntica arte Receitas culinárias e poesia Dona Marieta de Souza Alegrando o seu dia Marieta Chegou sua hora de nos encantar Tô pronta para ser encantada Ah Marieta Grande beijo Minha querida Boa tarde para todos os ouvintes Do rádio Meia Ponte Boa tarde Vera Lucena Doutor Luiz Tadeu Isabela Rogério Dias E para todos que gostam Do nosso programa Coep com vocês Vou decramar um poema Para todos Os meus amigos Ofrecido para todos Os meus amigos Gente, eu gosto muito Da minha cidade Sempre eu falo Na minha querida cidade Porque eu amo A minha terra Meu pé de framboyã Da ponte do Rio das Ondas A cidade onde eu moro É linda Meu pé de framboyã Querido Todas manhãs Eu acordo E contemplo A sua beleza Com as suas flores Que alegam Toda a natureza Minha Framboyã querida Debaixo de sua sombra Refrescante Eu descanso Para enfrentar Uma nova vida Enquanto suas raízes Prenetam pelo chão Seus galhos Apontam para o céu E ganhando nova vida A linda natureza Foi Deus que criou Perguntaram-me Talvez Transformado Das belas flores Da vida Quem passa Na ponte Do Rio das Almas Sente a brisa Da cachoeira E o brilho Das águas E um canto De um sabiá É um orgulho Para mim Ter nascido Neste pedacinho De céu Que é Perinobus Com sua natureza Exuberante Que atrai Muitos turistas E muitos visitantes Vou decramar Mais um poema Para todos os ouvintes Flor do Maracujá Encontrando-se Um dia Um sertanejo Perto de um Pémara de Cujá Eu lhe perguntei Diga-me Meu caro moço Por que a razão Que nasce Bruna que roxa A flor do Maracujá E ele me respondeu Pois então Lhe vou contar A história Que eu ouvi contar A razão Que nasce Bruna que roxa A flor do Maracujá Maracujá Já foi branco Eu posso até lhe jurar Mais branca Do que a claridade Mais branca Do que o luar Mas quando As flores Brotavam neles Lá naqueles Confins do sertão Maracujá Parecia Um ninho branco De algodão Mas não há Mas faz muito tempo Eu não sei se foi Até Eu não me lembro Se foi maio Ou julho Se foi janeiro Ou dezembro Quando o nosso Senhor Jesus Cristo Foi condenado Morrer numa cruz Concificado Bem longe daqui Como que Havia junto da cruz Um pé de Maracujá Carregadinho de flor Pregaram o Cristo A martelo Na cruz A martelo Ao ver O tamanho De tanta proeza A natureza Todinha Se chorou De tristeza Chorava As flores Do campo E as flores Em ribeira Sabiá Também chorava Chorou No galho Da laranjeira E o sangue De Jesus Cristo Pisado De tanta dor Caiu Junto Daquela cruz Tingiu Todas As flores E foi isso Seu moço Que as florzinhas Do pé Do pé Da cruz Ficaram roxas Também Como a chaga De Jesus Pois então Eu contei A história Que eu ouvi contar Porque a razão Que nasce branca E roxa A flor Do maracujá Eu quero dedicar Para todos Meus amigos Todos os ouvintes Que gostam Do nosso programa Da COEP E aqui eu quero Deixar um grande Abraço Para todos Meus amigos E ouvintes E um grande Beijo No coração Da minha amiga Antônia Lucena E boa tarde Para todos E até semana Quinheta Se Deus quiser Alô, alô Responde Doutor Responde Conversa Com o Doutor Luiz Trazendo dicas Sobre saúde Para você E sua família Boa tarde Doutor Luiz E aí Hoje Saberemos Sobre o que? Boa tarde Vera Dona Marieta Tadeu Ouvintes da rádio Jornal Meia Ponte Hoje vamos falar Do remédio Homeopático Eupatório Perfulatum Nossa Eupatório O que? Perfoliatum Perfoliatum Então vamos conhecer Esse remédio Então Esse remédio Ele Ele é da origem É da América do Norte Gringo E os índios Da América do Norte O usavam para o tratamento das febres intermitentes Aquelas febres que vão e voltam Certo E ela tem Ele tem uma ação geral Que causa uma sensação de dor No corpo todo Com a sensação como se o corpo tivesse quebrado Isso Assim com dores profundas nos ossos Como eles estivessem machucados Tá E aquela série de outros sintomas que a gente vai ver a seguir Tá Tá É Inicialmente né Por isso aí você já vê Ele é um dos remédios É Usados na gripe Tá O hepatório O geossêmio Quer dizer que é aquela gripe de dor no corpo É Gripe de dor Por exemplo na dengue também Ele é usado Ah bom Temos que ficar ligados É Porque dá aquela dor no corpo grande né Então todas essas gripes com dor no corpo grande Seria um dos indicados né Legal Que a gente tem além do hepatório tem geossêmio Tem outros Alho cepa É Alho cepa O alho sativo Outros que servem para gripes e resfriados né Certo Mas esse aí é característico essa dor que vai no corpo inteiro né Como se tivesse os ossos quebrados lá nos ossos Não dói mesmo É Então e nos mentais a única coisa que a gente vê é ficar meio agitado Tem uma certa agitação né Tem um desejo de ficar tranquilo mas não consegue Né Fica agitado E também ficar triste também Né É Também é ficar mais triste Certo A cabeça né Ela tem dores pulsáticos Aliás quase toda gripe né Ela tem dor de cabeça Também né Ainda mais quando tem a febre É né É E é como se tivesse E a característica dessa dor de cabeça É como se tivesse um capacete de chumbo Cobrindo o crânio E comprimindo Então a sensação de aperto em volta do crânio Certo Tá Os olhos Vão ter vermelhidão Né Das conjuntivas É Lacrimejamento Com bastante coriza Ah é E acompanhar de dores nos globos oculares Isso já nem todos tem essas dores nos globos oculares Aquela dor lá no fundo Lá no fundo Ah já tive dessa É Tá É O aparelho digestivo A gente vai ver a língua né Ela tem uma capa espessa amarelada Aquela língua amarelhada Que a gente chama de suja né Sei E também dá sede e vômitos também E ela também tem aquela sensação de plenitude Na circulação porta Do sistema porta Que é o sistema que vai no fígado Né Mas como é que é isso Essa sensação de plenitude Fica a região abdômen A região hepática assim Meio com sensação de plenitude É Necessariamente não Mas sensação de inchado Vamos dizer assim Que é essa sensação de plenitude Mas normalmente Não necessariamente Não aparece né É porque quando você fala plenitude Sempre tem coisa boa Sabe assim E não é bem assim É plenitude também É plenitude né Mas aí é plenitude De tá pleno De tá cheio Cheio Exatamente Tá E também pode ter uma constipação Como por Também por essa Alteração da circulação porta né Que também pode dar uma constipação Intestino preso Tá E pode ter também diarreia Tá E quando diarreia As evacuações são líquidas Frequentes Verdes Com câimbra né Aquela dor Que dá na diarreia Meio como se fosse uma câimbra No intestino Tá No aparelho respiratório né Que é onde aparece Mais sintomas né Toda a maior parte das gripes né O nariz a gente vai ter coriza Com espirros e sensação de dor Tá E acompanhada das dores musculares e ósseas né Então o que caracteriza é que tem bastante espirro né Tem a Agora não necessariamente a coriza Não necessariamente é acre Certo Corrosiva Corrosiva Igual do arsênico que a gente viu Igual do alho cepa né E mas tem a coriza também E acompanhada de muitos espirros Né Na laringe Bronco e pulmões né A gente vai ter rouquidão né Principalmente de manhã É Uma sensibilidade dolorosa no peito assim O dor O peito dolorido A caixa torácica dolorida Sim Né É Mas a pessoa sente Essa caixa torácica dolorida Porque ela aperta Ou quando ela respira Não Como se estivesse respirando Às vezes piora né Mas ela fica mais constante mesmo Aquele dolorimento Agora lógico que sempre com o movimento né A respiração aumenta um pouco né Certo Tá Também tem tosse seca né E Que pode sacudir o corpo né E só que aí quando sacode o corpo e tal Aí dói né O corpo já tá dolorido né É E é muito sensível ao ar frio né Então nessa época é terrível hein É Que é Normalmente nessa época também dá bastante gripes né Nada É Viragem né Exatamente Eles sempre procuram um abrigo Se cobrir né Um quarto quente E às vezes Só de levantar ligeiramente a coberta Já dá calafrios já Tá E que isso é parecido com o nosvômica Né É Nosvômica também tem essa Sensação Essa sensação também De que? De calafrio? De calafrio é Quando descobre um pouquinho Só que nosvômica tem um mau humor Né E já o hepatório É mais é tristeza Né Inquietação Né As costas e extremidade tem dores Intoleráveis né Igual a gente já falou o tempo todo né De dores ósseas né E também das panturrilhas também Que é a batata da perna né Antigamente chamada de panturrilha Ela também Elas tem dores como golpeadas né Dores de punhos Membros inferiores Dores no corpo Então caracteriza mesmo a dor no corpo né A dor no corpo E a febre ela tem uma característica Que aparece muito na dengue né Que é aquela lacidão geral Até a prostração Né A dengue às vezes Você vai da cama pro banheiro Você já não consegue nem direito De tão Fraqueza né De tanta fraqueza Prostração E as dores também né Que ficam É Que E a pessoa soa muito né Com essas febres Pois é Ela tem pouca transpiração Ah é É E E a agitação Pelas dores Tá Já a brionia Por exemplo Ela quer ficar quieta Tá Que também é outro remédio Que tem muitas dores Tá E tem mais transpiração E também é pra gripe né Também é pra gripe Que também tem a prostração E a lacidão Certo Tá E agora a agitação Do 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 eupatório Ela não melhora Com o movimento Tá Que é o contrário do rustóxica Que também Ela não melhora Não melhora O rustóxica melhora com o movimento Já O eupatório não melhora Certo Tá E então São esses Acesso febril Muitos calafrios e tremores Com dores ósseas Então esse é o quadro Da gripe né Em que o eupatório O perfolato É indicado Você vê a dengue Se encaixa bem Nesse 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 remédio né É Inclusive eles tem usado Muitas fórmulas né Que A homeopatia onicista Não aceita muito Mas é usado Muitos complexos né Então por exemplo Pra dengue mesmo Tem Tem esse Tem complexo Que vem O eupatório O fósforos E crotalux Que é Que é de uma Uma Planta? Não Não Uma cobra Ah é? É crotalux Tá Tá Então Então Esse aí Como por exemplo Esses são Um dos exemplos De Que ela é usada Também Associada às outras Em complexos Bom saber Bom saber Que o pessoal agora Tá rodando aí Cuidado aí Cuidado aí com a dengue Não sei o que Então ó Se você Caso Não tenha se cuidado Suficiente Já sabe que O eupatório Tem Então tem esse complexo né Que são três remédios Eupatório Fósforos Fósforos E esse da cobra Tá certo Então é isso Mais alguma coisa Sobre esse remédio Ou se terminamos aí Não é um remédio Bem específico né Bem ligado a As gripes Resfriados Também né E muito bem vindo Porque nós estamos Numa época Que as gripes Os resfriados Aparecem mesmo Por conta dessa Friagem tão grande né Exatamente Essa mudança De temperatura Causa muito resfriado Bom Então Viramos a página Agora vamos pro doutor DJ E aí Qual seria a dica de hoje Hoje eu vou Colocar aí É o Não deixa o samba morrer Ah mas não deixa mesmo não É Isso é uma música antiga Famosa Muito cantada Por vários Cantores né Cantores né Muito técnico É Inclusive os Os autores Não são nem muito conhecidos Quem são Edson Conceição E Aluísio Silva É Essa Aluísio Silva Eu já conhecia Mas a Edson Conceição Eu não conhecia não É E a gente vai ouvir Com a Alcione E Bete Carvalho Hum legal Então vamos ouvir Com a Alcione E Bete Carvalho A música Não deixa Não deixa o samba morrer Não deixa não gente Vamos lá ouvir então Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Oh Chuto com o meu samba Meu anel de pão Entrego é quem merece É pra mangueira Do amanhã Quando eu não Vou revisar Mais na avenida Ai Nelson Quando as minhas pernas Não puderam aguentar Levar Levar Meu corpo Chuto com o meu samba Meu anel de pão Entrego é quem merece Eu vou ficar No meio do povo espiando A mangueira A mangueira A mangueira Perda Tô ganhando Contigo mesmo Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente Samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O povo foi feito de samba De samba pra gente De samba Eu queria só que você Me empreste O que você quiser Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei Se vou suportar Os seus absurdos Você Por aí a fora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você prometeu Você me desama Depois Quando seus desejos Já vem cansados Sagrados meus Não posso mais alimentar Para esse amor tão louco Que esforço Eu sei Tenho mil razões até Não posso mais alimentar 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 Mas você me desama O amor tão louco Dica do doutor Luiz, nosso DJ, e por falar em doutor Luiz, está aqui para se despedir de vocês. Então, boa tarde a todos, até a próxima semana, continuamos com todos esses problemas e cuidados com a Covid, inclusive está tendo um aumento de casos, Jaraguá, aqui também eu acredito que esteja tendo um aumento, e vamos tomar a vacina, muita gente, pelo que eu tenho visto, não está tomando vacina, e a gente tem que entender que a vacina é essencial, e não tem isso de que pegou vacina, tomou vacina e pegou a doença, só que pega a doença de uma maneira muito mais leve, quando pega, porque a maior parte das vezes não pega, e então vamos usar a vacina e vamos continuar com todos os cuidados, higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento social. Então, saúde para todos. Amém. Então é isso aí, gratidão doutor Luiz. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Como eu falei para vocês, a partir desse programa, nós vamos dar um tempo daquele Contaí, que é exatamente o momento das entrevistas. Vamos dar um tempo das entrevistas, por quê? Sabe por quê? Porque eu encontrei um livro maravilhoso chamado Gastronomia do Cerrado. E, como nós estamos no Cerrado, nós temos que valorizar exatamente esse bioma tão maravilhoso. E, para isso, eu trouxe uma receita que tem cara de festa. É o Brigadeiro de Baru. É, Brigadeiro tem cara de festa. Agora, Brigadeiro de Baru é uma cara de festa no Cerrado. E essa receita que eu vou passar para vocês vai dar para 25 unidades. Então, se você está pensando em fazer uma festa, se você tem o Baru aí na sua casa, que de repente você não sabe o que fazer, ah, mas o Baru é muito duro, não consigo comer e não sei o que lá, pois então eu vou te dar uma receita, né, que é uma receita para festas. Brigadeiro de Baru. Então, vamos anotar aí. Lembrando-se, por acaso, você perder essa receita, não tem problema, não, porque nesse nosso programa é gravado e ele fica lá no YouTube, no programa da rádio, da Coep, Coep com você. E aí você pode pegar essa receita em outro momento, caso você esteja aqui sem o papel e a caneta, que você sabe que isso é necessário para escutar nosso programa, é necessário que você tenha essa caneta. Enquanto você procura a caneta e o papel, eu vou falar um pouco sobre o Baru, né? Ao Baru são atribuídas propriedades afrodisíacas e, por isso, ele é conhecido como o Viagra do Cerrado. Ó, que chique! O que se sabe é que a sua amêndoa é rica em muitos nutrientes. Dentre eles, destaca-se a vitamina E e o que, de certa forma, confirma a intuição popular. Então, essa daí é a dica para quem serve esse Baru, né, que você encontra com muita facilidade aqui em Pirinópolis, não só para vender, como também nas árvores, né, pelo chão, quando está na época, é claro. Então, vamos lá! Para fazer o brigadeiro de Baru, essa receita vai dar para 25 unidades, como eu já falei para vocês anteriormente. Então, primeiro, vamos para os ingredientes. São quatro ingredientes diferentes. Começando com aquele clássico, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de cacau em pó e duas colheres de sopa de baru moído. Certo? Anotou? Repetir. Lata de leite condensado, uma lata, uma colher de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de cacau em pó e duas colheres de sopa de baru moído. Pronto! Está com tudo aí? Então, vamos ali, como vai preparar, né? Modo de preparo. Em uma panela, leve ao fogo o leite condensado, o cacau e a manteiga. Nossa! Rapidinho, hein? Quando a mistura começar a despregar da panela, retire do fogo e acrescente o baru. Deixe esfriar e faça bolinhas de brigadeiro. Passe o chocolate granulado ou então a própria castanha de baru. Claro que moída, triturada. Coloque nas forminhas e sirva! E vamos comer esse baru delicioso, esse brigadeiro delicioso. Hum, que vontade de comer esse brigadeiro, conhecer esse brigadeiro novo, né? Então, essa é a receita de hoje, tá? Então, se você já tem o baru aí na sua casa, aproveite e triture ele, mói ele, para que você possa fazer esse brigadeiro. percebendo que o brigadeiro só entra no final, que o brigadeiro não, que o baru só entra no final. Primeiro a gente faz, soltou da panela, aí que a gente coloca o baru moído, mexe bastante para misturar e depois ainda pode envolver ele com o baru moído. Ah, eu acho que vai ficar muito gostoso. Se você fez, fala para mim depois, manda um recado lá para a COEP, para o telefone 3331-1990 e diz o que você achou. E se você fizer isso pelo WhatsApp, nós vamos até colocar aqui a sua opinião sobre essa receita. Se você fez, se você tem uma receita ainda mais interessante, manda para a gente. Então, vamos estar agora, nesse momento, no nosso programa, nós vamos ter receitas do Cerrado, pelo livro Gastronomia do Cerrado, que é um livro de Rita Medeiros, está certo? Se você não conhece, procure conhecer. É um livro muito interessante. Semana que vem vai ter mais receita. Fica ligado no nosso programa COEP com você. Bom, agora chegou o momento muito especial. Chegou o momento do momento ambiental. Tudo a ver com isso, né? Afinal de contas, receita do Cerrado. E vamos falar agora sobre o momento ambiental. Aí, Rogério, fala aí para a gente. Formas e cores num grande mosaico Frutos e flores por todo lado Precisa ter um olhar bem atento Para desvendar segredos do Cerrado Momento ambiental Texto e apresentação Biólogo Rogério Dias Tema de hoje Plantas medicinais do Cerrado Dentre as mais de 12 mil espécies de plantas nativas do Cerrado Muitas são medicinais A ega-biodiversidade do Cerrado Também reflete numa enorme diversidade De substâncias químicas Produzidas por plantas Que possuem propriedades medicinais e terapêuticas A fitoterapia A medicina natural e tradicional Utilizam essas plantas Há séculos E podemos dizer que algumas Há milênios Pelos povos ancestrais indígenas Que habitam esse território Há mais de 10 mil anos São muitas seivas Resinas Raízes Cascas Folhas Frutos e sementes Que auxiliam na sobrevivência E no bem-estar dos povos Ao longo da história Vamos citar aqui Algumas das mais famosas O óleo da Copaíba Imponente a árvore das matas Da Amazônia e do Cerrado Aqui ela cresce nas matas secas E matas ribeirinhas Sua seiva possui propriedades cicatrizantes Anti-inflamatória Antimicrobiana Expectorante E inseticida A seiva e a casca do fruto do jatobá São utilizados para tratamento de tosse e bronquite E a polpa do fruto é rica em cálcio Utilizado como suplemento nutritivo contra osteoporose A casca do barbatimão é rica em tanino Substância adstringente e cicatrizante É muito utilizada para o tratamento de ferimentos na pele Também é conhecido como casca da virgindade Utilizada especialmente por prostitutas Para os homens tem a raiz da catuaba Também conhecido como vergateza Possui propriedades tônica e energéticas Estimulando o sistema nervoso É afrodisíaca e também utilizada como Contra insônia, nervosismo e falta de memória A semente do baru é muito nutritiva e energética Chamada por alguns de viagra do cerrado A folha da arnica, belo arbusto dos campos e cerrados rupestres É muito utilizada para tratar contusões, artrites e artroses Dos frutos e semente da faveira é extraída a rutina Substância que possui propriedades antioxidante Retardando o envelhecimento por sua ação contra os radicais livres E é um importante remédio no tratamento dos problemas do sistema circulatório Como a hemorroida O fruto da cagaita, como o próprio nome indica Possui propriedades laxativas Sendo utilizada para o tratamento da prisão de ventre Se exagerar na dose Faça um chá de suas folhas Que o efeito será o contrário Sabe a natureza São muitas as plantas e os remédios do cerrado Mas fique atento Várias dessas substâncias naturais Podem fazer mal se forem utilizadas de forma errada Algumas são indicadas apenas para o uso externo A ingestão de plantas medicinais deve ser feita com cautela Sem excessos E de preferência com indicação de médico Fitoterapeuta ou pessoa experiente A diferença entre remédio e veneno É a dosagem E a forma de utilização da planta Infelizmente Esse rico patrimônio natural Está ameaçado pela ignorância de muitos Que desconhecem essa riqueza E que acreditam que o cerrado é feio Pobre E sem valor E que por isso Ele pode ser desprezado Desmatado E queimado Enorme engano Não é mesmo? Me lembro de seu Ico Sábio cineiro E contador de histórias de Pirinópolis Ele dizia que Quando via o cerrado pegando fogo Era igual ver uma farmácia Cheia de remédios Sendo queimada Tem um vídeo muito bom Sobre seu Ico E o cerrado Chamado Ecologia Recomendo Para os interessados Em fitoterapia Recomendo o livro Plantas Medicinais no Brasil Nativas e Exóticas Do botânico Harry Lorenzi E do farmacêutico Francisco José de Abreu Matos Um dos maiores especialistas No assunto no Brasil O botânico pirenopolino Padre Josafá Siqueira Hoje reitor da PUC do Rio de Janeiro Também pesquisou sobre as plantas úteis E medicinais de Pirinópolis e região Dentre seus livros Destaco aquele Utilização Popular das Plantas do Cerrado De 1981 Vale a pena conferir Fique atento As plantas nativas do cerrado Assim como o conhecimento Sobre seus usos Estão ameaçados E precisam ser mais valorizados E preservados Procure conhecer mais sobre o cerrado Coep com você Construindo uma sociedade Mais sustentável Bem, depois de escutarmos As dicas de Rogério Dias Vamos escutar a música Sangrando De Gonzaguinha Canta Ana Carolina Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas Dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir Esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça e emoção E se eu chorar E o salmulhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu soltar A minha voz Por favor entenda É apenas O meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar E se eu chorar Eu salmulhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar A minha voz E se eu chorar É apenas O meu jeito de viver O que é amar Acabamos de ouvir Com Ana Carolina Uma música de Gonzaguinha Chamada Sangrando Muito linda, hein? Gostaram? Sabe quem tá chegando aí? É O pessoal da coluna Dandor Vamos ouvir Osni Ribeiro E Sabá Moraes? Olha só a oportunidade Da gente tá conhecendo Mais a produção musical Do nosso país Vamos com a coluna Dandor Olá ouvintes do programa Sacada Cultural E da Rádio Brasil Atual Eu sou Francisco Prande E eu sou a Ana Stingen Nós somos do Circuito Dando Circuito de Música Dércio Marques Hoje Nós vamos visitar Um violeiro Lá de Botucatu Isso aí Vamos indo pro interior De São Paulo Pra conhecer O Osni Ribeiro Esse grande violeiro Cantor Compositor Produtor Cultural E uma pessoa Muito querida E corintiano também Sim, claro Uma ótima pessoa, né? Lembrando também, Francisco Que o Osni Ribeiro É o coordenador regional Do Circuito São Paulo E a música que a gente Vai escutar Se chama Arredores Que é o nome Do terceiro disco solo Do Osni E a canção É um convite Pra gente olhar Tudo que tá Ao nosso redor Os lugares As pessoas O que que tá acontecendo A nossa volta Isso aí Às vezes é bom Levantar um pouquinho O rosto do celular E dar uma olhadinha Nos arredores E é isso que a gente Vai fazer com Osni Ribeiro Bora ouvir? Bora! O que será Que move A vida Da gente Que nos aponta O bom caminho E anima A seguir em frente Quando as pessoas Que andam Do nosso lado Sonharem Os mesmos sonhos Muitos a tempos Guardados Então teremos Muitos motivos Pra esperar Tudo melhor É só buscar Ao redor Coisas que a gente Só encontra No fundo dos olhos De alguém que confia O refletir O refletir da verdade Esperança Coragem Certeza E alegria Despertam Dentro da gente A vontade De andar E estar sempre junto E a sensação Que é possível Mudar as histórias Que fazem o mundo Eu sonho Espero Eu posso Eu quero Mudar as histórias Quando as pessoas Que andam Do nosso lado Sonharem Os mesmos sonhos Muitos a tempos Guardados Então teremos Muitos motivos Pra esperar Tudo melhor É só buscar Ao redor Coisas que a gente Só encontra No fundo dos olhos De alguém Que confia O refletir da verdade Esperança Coragem Certeza E alegria Despertam Dentro da gente A vontade De andar E estar Sempre junto E a sensação Que é possível Mudar as histórias Que fazem o mundo Coisas que a gente Só encontra No fundo dos olhos De alguém Que confia O refletir da verdade Esperança Coragem Certeza E alegria Despertam Dentro da gente A vontade De andar E estar Sempre junto E a sensação Que é possível Mudar as histórias Que fazem o mundo Eu sonho Espero Eu posso Eu quero E essa mensagem Maravilhosa De esperança Que você ouviu Se chama Arredores Josni Ribeiro Quando as pessoas Que andam do nosso lado Sonharem os mesmos sonhos Muitos A tempo guardados Então teremos Muitos motivos Para esperar Tudo melhor É só buscar Ao redor Bom demais Francisco A gente vai para Ilha de Marajó Ou para Goiânia Ah, essa daí É difícil responder Porque a nossa Próxima convidada Embora seja De coração amazonense Nascida na ilha de Marajó Já faz 15 anos Que ela vive em Goiânia Ela é Sabá Moraes Ela que é dona De um carisma Assim Que conquista Todos que a conhecem É cantora Compositora Terapeuta Pós-graduanda Em musicoterapia E há 30 anos Desenvolve Um trabalho musical Extraordinário Já tem 8 CDs E um DVD Gravados E a música Que a gente vai escutar É uma composição Da Sabá Moraes Que se chama Menina da Janela E está no disco Dança das Marés Mas a Sabá Contou uma coisa Muito interessante Para nós Pois é Essa música Ela compôs Inspirada Nos versos Que a avó dela Cantava Quando ela era criança Alguns deles Muito indecentes Que ela preferiu Não colocar Mas daí E a inspiração Muito legal Trazer essa vivência Então Vamos escutar Menina da Janela O menina da Janela Me dá água de beber Oh menina da Janela Me dá água de beber Não é sede Não é sede Não é nada É só vontade De te ver Não é sede Não é nada É só vontade De te ver Oh menina da Janela Não me deixe sofrer Venha logo pra Janela Eu tô aqui Só pra te ver Venha logo pra Janela Eu tô aqui Só pra te ver Venha logo pra Janela Eu tô aqui Só pra te ver Venha logo pra Janela Eu tô aqui Só pra te ver Eu tenho um lencinho branco Salpicado de ABC Eu tenho um lencinho branco Salpicado de ABC Eu quero falar contigo Mas não sei como há de ser Eu quero falar contigo Mas não sei como há de ser Oh menina formosa Não me deixe chorar Venha logo pra Janela Eu só quero te olhar Venha logo pra Janela Eu só quero te olhar Oh menina formosa Não me deixe chorar Venha logo pra Janela Eu só quero te olhar Venha logo pra Janela Eu só quero te olhar Oh menina da Janela Me dá água de beber Oh menina da Janela Me dá água de beber Não é sede Não é nada É só vontade de te ver Não é sede Não é nada É só vontade de te ver Oh menina formosa Não me deixe sofrer Venha logo pra Janela Eu tô aqui só pra te ver Venha logo pra Janela Eu tô aqui só pra te ver Essa foi Sabá Moraes Com a música Menina da Janela Isso aí Quem quiser conhecer mais Do Osni Ribeiro E da Sabá Moraes Além de acompanhar O Circuito Dandô Busque nas plataformas digitais O trabalho dos dois Que vale muito a pena E também aproveito Pra dar uma dica Pra vocês Que a Sabá Moraes Recém lançou o clipe Da música Morena Brejeira Isso aí Convidando 20 mulheres Cantadoras Cantadeiras maravilhosas Pra compartilhar Esse momento tão especial Com ela E assim que a gente Vai se despedindo De mais uma coluna Do Dandô Fica aqui o nosso Muito, muito obrigada Ao Danilo Nunes Pelo espaço A Rádio Brasil Atual E a clara A toda a equipe Do programa Sacada Cultural E a você Meu caro ouvinte Fica aqui o nosso Forte abraço E até a próxima Tchau, tchau Dando continuidade Ao nosso programa Quem chegou aqui Pra deixar um recado Especial pra você Foi nossa querida Lenísia Tá lembrado de Lenísia Que sempre vinha aqui Falando sobre As plantas A natureza Falando sobre A alimentação Também Sobre a parte Terapêutica De cada planta Pois então Lenísia Tá aí pra convidar você Pra um curso Que ela vai dar Online Olha que legal Então escuta só O que ela fala Boa tarde pessoal Estou muito feliz De encontrar vocês De novo É porque eu vou fazer Um curso online No dia 8 de julho Quinta-feira Das 19h às 22h O curso é excelente Vou ensinar a fazer Garrafada Pra depressão Pra aumentar a imunidade E pra valorizar O sagrado feminino Que para o índio É muito importante Então nós vamos usar As plantas fáceis Acessíveis E vai ser muito fácil De fazer Vocês vão adorar E vocês vão ter Um mês Comigo Eu tirando dúvida De todas as Perguntas Que vocês fizerem E o curso Tá baratíssimo É 100 reais E tem uma apostila Muito boa Muito bem feita Na apostila Tem muita coisa Viu Então o curso Vai ser bom Vai ser um investimento Que o retorno Será excelente Eu fico feliz Se vocês participarem Porque esse conhecimento É milenar E não vamos deixar Esse conhecimento Se perder Tá E eu sou muito feliz Sendo raizeira Benzedera Etnobotânica Estudando plantas Há 65 anos Tá bem Um abraço Boa tarde Muito obrigada E agora Já no finalzinho Do nosso programa Venha Pari É Com mensagens De amor Para despertar Esse sentimento Tão bonito E tão nobre Dentro do coração De cada um de nós Vamos ouvir então Pari com você Mensagens de amor E de fé Boa tarde Queridos ouvintes Hoje Não vos vamos Refletir Sobre a identidade Do homem Quem sou eu Hoje em dia Existe Uma crise De identidade Em todas as partes Do mundo Isso quer dizer Que muitos Se perguntam O que é Verdadeiramente Um ser humano Sem encontrar Uma resposta Adequada Os anúncios Comerciais Da imprensa Da rádio E da tv Respondem a esta pergunta Dizendo Que o homem É um ser material Que deve satisfazer Todos os seus desejos Comprando novas coisas A cada dia Consideram Por entanto O ser humano Só como um consumidor De produtos Outros pensam Que o homem Um animal Mais desenvolvido E que como tal Deve se preocupar Unicamente Por matar Sua fome Sua sede E seus apetites animais Este homem Deve lutar Durante sua vida Terrena Por acumular A maior Quantidade De riquezas Possível E assim Alcançar A tão desejada Felicidade Existe dentro De nós Sem dúvida Um sentimento De que o homem É mais que apenas Um ser material Sentimos isso Na alegria De ver Uma criança Sorrir Ou quando Estamos ajudando A alguém Ou em ver Nossos entes Queridos A seguinte Citação Do livro A sabedoria De Abdulbah Ilustra No homem Existem Duas naturezas Só a natureza Superior Ou espiritual E sua natureza Inferior Ou material Por meio De uma Se aproxima De Deus Como a outra Se vive Para um mundo Somente Sinais Destas duas Naturezas Se encontram Nos homens Em seu aspecto Material Demonstra Falsidade Cruelidade Injustiça Todas estas São consequências De sua natureza Inferior Os atributos De sua natureza Divina Se demonstram No amor Misericórdia Bondade Verdade E justiça Uma e todos São a expressão De sua natureza Superior Todos os bons Hábitos Todas as Boas Qualidades Pertencem A natureza Espiritual Do homem Enquanto Que todas Suas imperfeições E ações Pecaminosas Nascem De sua natureza Material Se a natureza Divina Do homem Domina Sua natureza Humana Então Teremos Um santo O homem O verdadeiro Homem É a alma No corpo Ainda quando O homem Fisicamente Pertence Ao reino Animal A alma O eleva Al cima Do resto Da criação A herança Fica para Herdeiro E o que a gente Pode levar Desse mundo São nossos Atributos Espirituais E as boas Ações E você Que gostou Dessa apresentação Entre no facebook Ou instagram De anjos De pirinópolis Para conhecer melhor Ouvir A whatsapp 62 9144 1340 E aproveite Para pedir Um livreto De orações Barrais Gratuito Agradeço De coração A querida Vieira Lucena E a Coep Pela oportunidade A reflexão De hoje É sobre A lei Paulo Gustavo No ano Passado Artistas Se mobilizaram Por todo O país Em diálogo Com o congresso Nacional Para que Sensibilizar Os deputados E senadores Para A importância De ter ações Emergenciais Junto Aos Trabalhadores Aos Fazedores De cultura E A lei Aldir Blanc Ela possibilitou Com que Recursos Chegassem A muitos E muitas Em seus Municípios Felizmente Em Goiás A aplicação Da lei Aldir Blanc Foi muito Falha Aqui em Pirinópolis Também O edital Que nós tivemos Aqui Foi anulado E os artistas Ficaram sem Esse recurso Que estava previsto A prefeitura A atual gestão Informou Que vai Publicar Um novo edital Mas então Quero falar para vocês Sobre a lei Paulo Gustavo Que é Uma luta Do setor cultural E para vocês Entenderem o que Que é essa lei A lei Paulo Gustavo Traz a solidariedade Em tempos De pandemia E pandemônio Um apoio Essencial Para a cultura E os artistas E os artistas Informais Superarem Esse momento Difícil São eles Os trabalhadores Da primeira atividade A sentir no bolso O impacto do vírus Porque sem plateia Não tem teatro Sem público Não tem show Sem gente na rua Não tem arte na rua A É importante deixar claro O recurso da lei É do próprio setor É investimento Do Fundo Nacional de Cultura E do Fundo Setorial do Audiovisual Não vai sair nada da saúde Nem da educação E nem de outro lugar Importante deixar isso claro Porque Uma campanha De desinformação Tem sido espalhada Para tentar Mudar a opinião Da população Se não for para a cultura Ele vai acabar nos bancos Se esses 4 bilhões Não forem destinados A cultura O governo vai usar No pagamento de juros Ou seja Vai acabar No bolso dos banqueiros É melhor estimular a cultura Não é? Lembrando que a cultura Gera emprego Gera renda Como que vocês Podem apoiar? É muito simples É só vocês Publicarem O apoio Nas redes sociais Com a hashtag Hashtag É um jogo da velha Lei Paulo Gustavo E aí vocês Podem conhecer Ser mais além Conheça Assina o baixo Assinado Conheça o projeto Pressione o senador Do seu estado Envie uma carta De apoio Participe Dessa mobilização Nacional O investimento O investimento É de 4,3 bilhões Do Fundo Nacional De Cultura Para o fomento E apoio Das expressões Culturais E manifestações Artísticas Recursos Para os artistas E fazedores De cultura Beneficiando Todas as áreas Culturais E linguagens Artísticas O que permite? Permite que estados DF E municípios Façam ações Emergenciais Para enfrentamento Dos efeitos Da pandemia Da covid-19 Sobre setor cultural Destina os recursos Do superávit Dos fundos nacionais De arte e cultura Para investir no setor Como que ele funciona? Baseada no modelo Da lei Aldeblanc A União Transfere recursos A estados DF E municípios Que vão executá-los De forma descentralizada Pactuação Entre os gestores E a sociedade civil No processo De gestão Dos recursos Fortalece Os sistemas Estaduais E municipais De cultura Tripé Conselhos Planos E fundos Exigência De plano de cultura De claráter Plurianual Com participação Da sociedade civil Na sua elaboração Gestores estaduais E municipais Devem promover Discussão E consulta Junto a sociedade civil Sobre regulamentos E editais Qual que é a contrapartida Dos estados E municípios O apoio 5% Dos recursos Recebidos Para estados IDF 3% Dos recursos Recebidos Para capitais De cidades Com mais de 500 mil habitantes 2% Dos recursos Recebidos Para cidades Acima de 200 mil habitantes 1% Dos recursos Recebidos Para cidades Abaixo De 2 mil habitantes Previsão Previsão De redução Pela metade Da contrapartida No caso De IDH Baixo Democratização Da cultura Estímulo A participação E ao protagonismo De mulheres Negros Indígenas Povos tradicionais E quilombolas Pessoas Do segmento LGBTQIA+, Pessoas Com deficiência E de outras minorias Por meio De cotas Critérios Diferenciados De pontuação Ou qualquer outro Meio De acordo Com a realidade local Apoio ao audiovisual Três linhas de apoio Editais De apoio A produções Audiovisuais Obrigação Para estados De desconcentração Dos recursos Pelo menos 50% Dos recursos Em territórios Periféricos E a regiões Fora de influência Das capitais E dos municípios Maiores Editais De apoio A salas de cinema Editais De apoio A capacitação Em audiovisual Gratuita Cine Clubes Mostras E festivais Produções Audiovisuais Podem obter Recursos De mais De um ente Federado E os editais Podem prever Tanto financiamento Exclusivo Ou complementar Apoio aos demais Setores culturais Editais Para manutenção De agentes Apoio a iniciativas Cursos E produções Desenvolvimento De atividade De economia criativa E de economia solidária Apoio a manifestações Culturais E a realização De atividades Artísticas E culturais Apoio a iniciativas Que possam ser transmitidas Pela internet Manutenção De espaços Artísticos E culturais Apoio a microempreendedores Individuais Microempresas E pequenas Empresas Culturais Apoio a cooperativas Instituições Que estão completamente Abandonadas Por não ter Uma política cultural Clara Por parte do governo federal Por não repassar recursos Aos municípios Para que a arte E a cultura Possa viver Possa expressar Mais da nossa Do nosso povo Do nosso jeito De ser brasileiro Viva a diversidade Viva a pluralidade Desejo a todos Um excelente final De semana E continuem ligados Na Rádio Jornal Meia Ponte Bem aproveito A oportunidade Do finalzinho Do nosso programa Para deixar um beijo Especial Para cada um Que nos ouve Para cada aniversariante Do mês de julho Muita luz Muita saúde E todos os cuidados Necessários Para que a gente Continue aqui Frequentando Esse planeta Terra Grande beijo Adeus Adeus Coep com você Agradece a sua audiência Para mais informações 3331 1990 Até a semana que vem Uhul!